Um caso revoltante chocou a população de Palmeirais a pouco mais de 100 quilômetros de Teresina. Um homem estuprou e em seguida matou um bebê de apenas 4 meses. Detalhe, ele é padastro da criança. Ameaçado de morte pela população de Palmeirais, ele foi trazido para a central de flagrantes da capital. Elia Souza e Silva é suspeito do estupro que resultou na morte da criança de apenas 4 meses. A prisão foi efetuada após o hospital de Palmeirais, onde a bebê recebeu atendimento, notificar o caso ao conselho tutelar e à polícia. O crime, que gerou revolta no município, teria ocorrido na noite de quarta-feira. A gente foi até o hospital, constatou que realmente houve estupro, com violência ainda mais, e a gente soube quem era o suspeito. Então, a gente já conheceu e foi atrás. Ele deu trabalho, fugiu. A gente, foi a maior luta para a gente prender ele hoje pela manhã, mas foi preso. Ele está negando, mas a mãe está aqui, a mãe está aqui e confirma que foi ele. A criança tinha agressão nas partes vaginais e na boca. Foi estuprado de todas as maneiras. O suspeito foi conduzido inicialmente para a delegacia de Palmeirais. Revoltados, populares tentaram invadir o local para fazer um linchamento. A tropa de choque da polícia militar precisou ser acionada para conter os ânimos. A tropa de choque foi chamada para garantir a lei e a ordem lá em Palmeirais, porque essas pessoas estavam na delegacia e a população estava toda querendo entrar na delegacia para deteriorar a delegacia toda e matar eles. Quando nós chegamos, a população estava toda na frente da delegacia de polícia lá em Palmeirais e nós fizemos a garantia da lei e da ordem lá para trazer eles para cá, conduzir para cá para serem autuados aqui. De acordo com a polícia, o suspeito já manteve o relacionamento com a mãe da vítima, com quem tem uma filha de 12 anos. Ele também responde para homicídio e outros crimes na região. As circunstâncias do estupro devem ser apuradas no decorrer das investigações. A mãe da criança prestou o depoimento sobre o caso na tarde desta quinta-feira. O atual namorado dela também foi conduzido até a central de flagrantes para averiguações. Ele veio porque também nós tivemos outras informações do conselho que estava com ela no último dia, né? Nos últimos dias. Mas a mãe confessa que foi o Elias. História repugnante, viu?